Vossa, Semenãankiné que disse o Jesus Tomai-Li bem, este é o caso da nova aliança do meu sangue Tomai-Li e de todos os vossos Tomai-Li e de todos os vossos Tomai-Li, de todos os vossos Tomai-Li bem, de todos os vossos Tomai-Li e de todos os vossos Tomai-Li e de todos os vossos Todos podem participar. Aleluia! Deus Glória a Deus! Deus Glória a Deus! Espina de Deus! Vrima-lá-lá-tara-shuliana na Bárdia. O glódias e todos. Vem, canta-lá-lá-tara-shulara! Vrima-lá-tara-shuliana na Baxéria. É o lugar que eu estou tratando, assumindo e cantando abaixo, Deus o mistério, profundo para o Senhor, aleluia a Deus, glória a Deus, querido e orgulhoso, Deus maravilhoso, 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 Deus maravilh Amém. 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 Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Amém.